Olá, criança! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia e hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula com a atividade do livro da página 40 e 41. Eu vou colocar a imagem bem aqui do fundo para vocês observarem que imagem bonita essa, não é? Vocês sabem o que está ilustrando essa imagem? Uma feira! Vocês já foram numa feira de verduras? É muito legal a feira! Tem vários alimentos, alimentos que nos fazem muito bem, verduras, frutas, folhagem, tudo que faz bem para a nossa saúde. Porque vocês sabem que precisamos ter uma alimentação bem saudável, principalmente vocês, crianças, que precisam se alimentar muito bem para crescerem fortes e sadios, não é? Nessa atividade que vocês vão realizar, está pedindo, circule o alimento cujo nome começa com a letra A. Nessa imagem aqui do fundo, que é a imagem da atividade da página 40 e 41, qual o alimento que começa com a letra A? O alface! Isso mesmo! Alface começa com a letra A. Ele que vocês vão circular. Vamos lá! Certinho? Agora, eu tive uma ideia bem legal para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vocês vão montar uma feira de verduras aí na casa de vocês e brincarem com a família de vocês. Vocês vão pedir a ajuda ao seu responsável. Você pode pedir ao seu responsável para você montar uma feirinha com pequenas coisas. Apenas com uma ou duas verdurinhas que tiver na sua geladeira. Ou então, você vai pedir o seu responsável para te ajudar a recortar no encaixe do supermercado aquelas frutas e verduras que vêm e vamos montar uma feirinha. Essa é a brincadeira de hoje. Espero que vocês se divirtam e façam a família toda se divertirem com vocês. Combinado? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho